DJ Eduardo é foda, na favela do pão é ele que manda E aí DJ Eduardo, o mais prostituto que existe É na onda do birimbau que ela vai no pau Foi no avião, senta na piroca do traficão Vai acabar o ganu na ponta do titã Hoje os menores vai te fuzilado, fuzilado, que é só rata Foi no avião, senta na piroca do traficão Vai acabar o ganu na ponta do titã Hoje os menores vai te fuzilado, fuzilado, que é só rata DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda Na favela do pão é ele que manda E aí DJ Eduardo, o mais prostituto que existe É na onda do birimbau que ela vai no pau Foi no avião, senta na piroca do traficão Vai acabar o ganu na ponta do titã Hoje os menores vai te fuzilado, fuzilado, que é só rata Foi no avião, senta na piroca do traficão Vai acabar o ganu na ponta do titã Hoje os menores vai te fuzilado, fuzilado, que é só rata É na onda do birimbau que ela vai no pau É na onda do birimbau que ela vai no pau É na onda do birimbau que ela vai no pau Vai, vai no pau Ela vai no pau Foi no avião, senta na piroca do traficão